Mike, Sully Eles vão ter que salvar o mundo do monstro mais perigoso de todos Dos criadores de Toy Story Cadê a garota? Não confirmamos nem negamos a presença de uma criança humana aqui hoje a ver Ah, o Sully! Me segura! Monstros S.A. Onde é que ela tá? Figura nefasta! Pra começar é nefasta, ofende mas não assassina o português Somente nos cinemas